Tadá! Oi, 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 pessoal! Está na hora de você ficar de olho no Osório, porque eu vou mostrar para você como eu aprendi a fazer uma coisa que talvez você aprenda também aí. Tadá! Veja só, um carrinho feito de rolo de papel higiênico. Tadá! Só que esse aqui é um carrinho personalizado, porque é o meu carrinho, que eu batizei, claro, de carrozório. Veja só, tem o meu rostinho aqui, é o meu avatar. Vejam, olha, com detalhes. Muito bem! Agora eu vou ensinar você a fazer também, da maneira como eu aprendi. E aí você pode fazer, se quiser manda para a gente, ou então fica brincando aí. material que você vai precisar. Um rolinho de papel higiênico. Muito bem! Um pedaço de papel cartão preto. Outro pedaço de papel cartão branco. Ou pode ser sulfite também, tá? Cola em bastão. papéis coloridos. Algumas tintas. Tinta guache de algumas cores. Pincéis. Um pouquinho de água. Muito bem! E também canetinha. Certo? Não esqueçam também da tesoura sem ponta. Vamos lá, vamos começar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o pincel, um pincel largo, que é para a gente não ficar muito tempo assim, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pintar, eu vou fazer um carrinho aqui para a... Cadê? Achei! A tinta laranja. Muito bem! Nós vamos pintar aqui o nosso rolinho de papel higiênico de laranja. Assim. Porque a pintura, esse, essa pintura laranja é em homenagem a Minhoquias. Então eu vou fazer um carro para ela. alaranjado. Muito bem! Então, a gente vai deixar ao lado secando. Olha só! Vou limpar minha mão, porque quando a gente mexe com tinta, eu tenho que limpar a mão. A mão. Aí você vai deixar secando, 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 secando. Enquanto isso, você vai fazer as rodas do seu carro. Com aquele papel preto que eu falei para você. Papel cartão preto. Você vai desenhar quatro rodas do mesmo tamanho e uma rodinha menor. Depois, com papel branco, você vai fazer cinco rodinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vai recortar com uma tesoura sem ponta. Já falei. Se o adulto não conseguir recortar, você ajuda ele. Então, você terá, então, aqui, uma, duas, três, quatro rodas. E uma menor. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis rodas da branquinha. E aí você vai fazer assim, ó. Deixa eu tirar esse preto, senão vai confundir vocês. Uou! Você vai pegar a sua rodinha e vai fazer assim. vai colocar cola na rodinha branca e vai colar aqui, ao centro da preta. Isso em todas as quatro. Certo? E aí, a rodinha preta menor você vai pegar a outra rodinha menor. Aí, ó, vou diminuir um pouquinho. Dá uma olhadinha aqui. Vou diminuir um pouquinho porque ela vai ficar ao centro da roda menor preta. Assim. Esse será o nosso volante. aqui com a canetinha preta eu vou fazer o desenho do volante. Mostra pro pessoal de casa, por favor. Aqui. Aqui. Ops. Aqui. Aqui. E aí, gente, depois que você colou isso, que secou o seu papel higiênico, você vai fazer o seguinte, olha. Tadá! você vai abrir um retângulo aqui, com a tesoura sem ponta, abriu um retângulo. Certo? Você vai pegar a rodinha menor e vai colar aqui, deste ladinho, que é o volante. As rodas maiores, você vai colar uma, duas, de um lado, uma, duas, de outro. Certo? Aí, eu tenho uma surpresa, que assim, como eu fiz o meu desenho aqui, deixa eu afastar tudo isso aqui, eu também fiz o desenho do pessoal aqui do quintal e estou fazendo um carro para cada um deles, ó. Tem aqui a Doroteia, o Teobaldo, a Filomena, o Quelônio e a Minhoquias. E aí, eu vou pegar o avatar da Minhoquias, vou passar cola e nessa parte que ficou levantadinha aqui do nosso carro, eu vou colar o avatar da Minhoquias. E aí, é claro, você pode enfeitar do jeito que você quiser. Vou mostrar aqui para vocês, esse será o carro da Filomena, que eu ainda vou colocar o avatar dela, personalizado. Esse aqui é o carro a jato do Ludovico. E eu ainda vou fazer o do Quelônio, vou fazer, quem mais que falta? Da Doroteia e vou terminar o da Minhoquias também. Os detalhes vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de olho no usuário de hoje. Fuuuuh! 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 Tchau, tchau.